hoje vou falar para vocês sobre os estofados reclináveis e retráteis isso mesmo aquele estofado que ele exala conforto e aconchego ele é usado principalmente numa sala de tv então como funciona o estofado reclinável retrátil é aquele que o assento tem várias opções de você colocar mais para frente mais para trás para esticar a perna para te deixar muito mais confortável e que o encosto também a gente tem várias opções de angulação a primeira dica que é muito importante para vocês é a gente sempre se atentar para a questão estrutural do estofado e isso eu fiz bastante para os nossos clientes aqui na castelo móveis todos os nossos estofados as catracas do encosto elas são de metal então quando a gente vai colocar em diversas angulações diferentes ou mais deitado ou mais ereto tem uma catraca de metal trabalhando isso é fundamental para a preservação do seu estofado é além disso o assento dentro tem um carrinho que ele é de metal então quando a gente puxa o assento mais para frente ou mais para trás tem um carrinho de metal trabalhando e normalmente tem uma trava para que quando você puxa o assento totalmente ele fique travado além disso na estrutura temos percintas italianas e molas no assento isso gente é fundamental que seu estofado tenha essa estrutura para que ele dure por muito mais tempo a segunda dica é você se atentar ao modelo ao tecido e ao tamanho do seu estofado para que ele fique proporcional à sua sala e ao tamanho do seu homem então aqui nós temos três modelos diferentes com medidas diferentes tecidos diferentes esse estofado que tá na medida de três metros e vinte ele tem um diferencial gente além do assento vir para frente nós temos também a parte do reclinável no pé então tem uma catraca acoplada no próprio assento que você consegue regular a angulação para você colocar o seu pé é muito conforto e muito luxo né e por último e não menos importante o valor esses dois últimos modelos eles estão na medida de dois metros e quarenta com alguns tecidos disponíveis e eles saem apenas 10 parcelas de 299 esses são apenas alguns modelos que nós temos aqui no nosso showroom na castelo móveis decorações eu faço convite para vocês virem conferir de perto tudo isso e muito mais nós estamos localizados na vinda presidente castelo branco 1212 nos acompanhe a nossa fanpage no facebook e no nosso instagram e aí